Deus Quem veio para receber a vitória, vou para você Glória Eu creio, o milagre vai sair daqui, em nome de Jesus Aleluia, tem uma palavra para você Em nome de Jesus Glória a Deus, Aleluia Tenho uma palavra para você Não desanime Tudo que você pediu para Deus Glória a Deus, Aleluia Já está vindo Aleluia Aleluia Nesses dias Deus te viu chorar Nunca foi escondido Você mal conseguia falar Deus ouviu o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabes de todo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Eles estão enviando o consolo Para a sua alma Aleluia Enxugue suas calmas E tenha calma Eu não acredito Eu não acredito no Brasil Vai passar Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Está doendo mas não vai ficar Vou deixar a esperança em você morrer O outro é vencido a Deus Vai chegar A dor saiu tudo O que me aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se despreme Perdeu o amor de Deus Santo, santo a Deus Glória a Deus Glória a Deus